E aí, galeras e galeros! Nossa, você vai ficar mais tonto que você já é. Nossa, aí é só só para você. Gente, não liga que eu tô com uma pereba na boca, ó. Eu, mano, às vezes, fico inconformado com a minha bondade. Cara, olha, eu sou uma pessoa muito bonzinha. Eu sou um irmãozinho que eu acho que todo mundo queria ter, mano. Concorda comigo, eu sei que você concorda, porque você me ama. Não, achei esse mesmo, né? Fazer o quê? Tem como trocar agora? Mas é isso, mano. Hoje as minhas irmãs vão amar eu mais do que elas já amam. Eu tenho certeza que elas me amam. Não dá para elas ir depois, é porque vai que elas me amam. Mas mesmo se elas não me amam, depois do vídeo de hoje ela vai porque, mano, hoje eu vou fazer o melhor milkshake que ela já comeu na vida dela. Cara, olha isso, cara. Olha o nível de bonzinho que eu sou. Você tem que puxar a mim, Richard. Você tem que ser igual eu, para você ser lindo e bonzinho. Não, eu vou ser melhor ainda, cara. Se fosse eu, ia dar 45 mil milkshakes para ela. Tá, aham. Só nem um real. Ela comprar uma bolacha ali vai dar 40 mil milkshakes. Mas é isso, mano. Eu não denuncio para minhas irmãs ainda, mas com certeza ela já ouviu, porque está uma gritaria toda aqui. Mas agora vamos lá. Minzinha, Minzinha, estamos aqui. Minzinha, você já ouviu o que eu tenho para dizer, o que você já ouviu, o que eu falei ali na frente. Meu Deus! E aí, meu Deus e meu Deus! Galera, você também vem aqui e você tem que saber, você vai saber junto com a Minzinha. Vem aqui. Vem aqui para vocês ter mais uma comprovação do grandioso irmão que vocês têm, do maravilhoso irmão que vocês têm, que encher no nosso bagulho. Hoje eu, o Vantier Lindo Zema, vai fazer o melhor milkshake do mundo para vocês duas. Ah, 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 ah. Ah, não, porque você, você fazer então não vai ficar bom. Ah, porque não, você não viu tudo que eu faço é bom, vídeo que eu faço é bom, tudo que eu faço é bom, eu sou bom. Só o vídeo, então. Mas eu não achei outra qualidade também, mas ele é bom. Mas eu cheguei de queijo, vai fazer. Então. Sorvete? É louco. Sorvete? Não, Helena. Vou pegar assim o copo aqui, ó, vou abrir o bagulho e ver assim. Aí eu pego depois, coloco. Como a gente é importante, bananinhas, eu aqui peguei patrocínio com uma sorveteria, cremoso, que eu vou lá pegar as coisas agora e vocês vão comigo. Conhecer mais uma sorveteria, que é muito top. E também o Instagram deles vai estar aparecendo aí na tele, também vai estar na descrição, então segue eles lá, que eles ajudam a gente a fazer esse vídeo. Com várias sorvetes, várias coisas que eu vou lá pegar agora, então vamos lá. E mizinha, mizinha, me diga que eu sou irmãozinho bonitinho, fofinho, você cheira meu sovaquinho e me ama. Então você vai fazer o umbigo cheque pra mim, então você é bonitinho, mas eu não te amo. Não, mentira, eu amo. Eu sou um palhaço. Lorena, Lorena, fala de novo aqui que eu sou irmãozinho bonitinho, que eu cheiro meu sovaquinho, que você me ama. Então bora pegar sorvete. Mano, eu cheguei na sorveteria aqui agora, e ela vai pegar as coisas pra gente, e eu vi lá que no milkshake vai sorvete, vai mais o que mesmo? Bolinha de chocolate. Copo, né? Porque... Copo, né? Senão não tem como colocar o sorvete dentro do copo, né? Então vai. O que que minha irmã gosta? Minha irmã é vidrada de açaí, então eu acho que o milkshake de açaí seria perfeito. O que que vai ser pra mizinha e pra Lorena? O que que a gente faz? Hum, murango. Murango. Esse aqui se chama Maravilha, então o milkshake vai ficar maravilhoso com ele. Galera, aqui a sorveteria é cremoso, e, mano, tem muita coisa gostosa aqui, e que delícia sorvete, parças. Ó, minha meta é fazer esse daqui pra Lorena hoje, ó, mano, no split. Com certeza, vai ficar igualzinho. Tu duvida da minha capacidade, Richard? Esse é o Instagram deles, mano, então segue lá, porque ele tá dando vários sorvete pra nós. Isso é muito bom, cara. Cara, olha isso daqui, eu acho que é o pior que é o seu. Galera, então a gente vai acabar de pegar as coisas aqui, quando chegar em casa eu mostro pra vocês o tanto de coisa que tem, porque vem muita coisa, gente. Não esquece de seguir eles no Instagram, porque muita coisa boa aqui, também vem aqui. E, mano, você não vai se arrepender, que é muito bom o sorvete daqui, sério, sério, é muito bom, muito bom, muito bom. Tchau, até daqui a pouco. Galera, esse é meu look agora pra fazer o milkshake doidão das meninas. Gostou? Da hora? Da hora aqui, ó. Não é você, é só eu. Só eu perno na tetinha. Vai, galera, aqui estão os copos. Isso aqui tudo foi o que a sorveteria mandou pra nós. Olha lá que foi pegar. Tem bolinha, tem leite ninho, confete, tem calda de chocolate, banana e... Cereja. Ih, eu que peguei, ó, doido. Até ia chamar tomatinho doce. Isso aqui, galera, é chantilly. Era pra ser chantilly, né? Mas algumas pessoas colocaram no congelador o chantilly, né? Porque essas pessoas têm ausência de inteligência. Então vai, ó. Primeiro passo que tem que fazer, precisa de um liquidificador. Não, não precisa, mas é louco. É o primeiro passo, mas vai sair, não precisa fazer bagulho. Fazer que venha precisando andar, não. Então bora pegar o liquidificador. Então aqui está o liquidificador, galeras e galeros. Primeiro vocês querem. Tira, peraí, peraí, tira dois a um que eu vou fazer. Que dois a um, não é dois a um. Ai, meu Deus, de novo o canal? Não, meu Deus. Ai, Pimper, par. Toda vez volta nisso. Decide logo, vai. Pim, 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 pim. Ah, par, então vai. Par, você ganhou. Minzinho, você vai sair, né? Galera, eu não faço a mínima ideia como faz o milkshake, mas eu sei que vai sorvete e leite. Então vai, ó. Tô mantido, faz certo, vai estragar. Não, olha isso de começo. Nossa, olha que gorda. Não, não. Ai. Uma colher, duas colheres. Pode ter minha barba caindo, ó. Três colheres. Não, mas já tá bom. Não, foi tudo, é meu, mas é meu. É o melhor milkshake do mundo eu vou fazer, então tem que estar muito bom. Você faz melhor, né? Aí, ó, acho que daqui tá bom já, né, menzinha? Não, porque tem que ter leite, mas... Agora coloca leite gelado, galeras e galeras. Que tanto de leite será, hein? Tá bom, né? Coloca até ficar branco. Não, já virou com a minha cara, se eu ligar. Nossa, como eu queria ter filmado isso! Virou muito creme, tem que colocar mais leite. Essa é a intenção, né? Agora ficou bom, hein? Mas dá pra colocar as coisas no fundo, assim? Agora, menzinha, menzinha, menzinha! Ó, menzinha! É isso mesmo que eu quero. Olha essa técnica, galeras e galeros. Ficou tão bom quanto eu esperava. É, eu acho que ia ficar... Nossa, parça! Eu tenho que virar milkshake inteiro! Aí você vai agora e coloca o seu maravilhoso milkshake! Pera aí, que agora vem as coisinhas gostosinhas! Menzinha, pra você eu vou colocar banana! Não, não, não! Pera aí, pera aí! Galera, deu errado esse trem aqui, mas vai ficar assim mesmo, porque a gente lê, então é bom. Vamos lá, mas a tesoura aqui é igual a menzinha. Ela nasceu pra prestar alguma coisa, não presta pra nada. Verdade! Vamos ver, menzinha! Então vai, galeras e galeros, bora do chantilly! Ficou de volta a bunda, mas o chantilly parece leite. Nossa, e chantilly diferente, né? Galera, não deu certo isso, o chantilly igual eu imaginei que ia ficar, mas ficou legalzinho. Até que daria certo, né, se... Tá mutirando! Vamos colocar bolinhas pra ficar mais legalzinhos. E mais bolinhas. Aí galera, da menzinha está concluído, olha que milkshakeão que ficou. O que é esse, parça? Você não pode pegar banana. Vai a banana, esse é bananinha, esse é bananinha. Pronto, gente, aqui está pronto o milkshake da menzinha, olha aí o milkshake da menzinha. Fazendo um take de habilitação do milkshake. A menzinha está concluído, agora da Lorena, então tem que desocupar isso aqui, que sobrou mais um pontão. Pronto, está lavado agora, começa, tem que colocar mais colherzona desse sorvete aqui, Lorena, sorvete aqui, Lorena, é? Pode colocar, pode pôr, assim, tudinho. Nem sei o que é esse sorvete aqui, mas é bom. É um sorvete maravilhoso. É um maravilhoso. Não dá nem de leite. Isso aqui é, virou já uns, batendo aqui só, sozinho, já viram. Vai, é, agora coloca leite. Um pouquinho só, um pouquinho. Blom, 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 tá bom. Agora eu me reveixo muito. Ó, acho que já está bom já, hein, ó. Mais sorvete, olha aqui. Ficou bem líquido. Vamos colocar isso aí tudo. Agora, meus amigos, o agulho ficou naip gringo. Não, peraí, peraí, peraí. É, deu um horaque aí. O seu, Lorena, o seu vai ter chipolache, Lorena. O seu vai ter leite ninho. Não, o vinho do leite. Já sei agora, não, 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 parça, se liga o que eu vou fazer, peraí, peraí. Ó, ó, se liga, se liga, se liga, se liga. Não, ficou igual a coqueria. Mas a intenção foi boa. Agora vamos colocar esse tranquinho aqui. Agora vamos colocar mais confetezinhos. Confetezinhos. Uma cobertorinha. Mais confetezinhos. Muito chato! E caldinho de banana só. Vai com dedo mesmo. Bloft. 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 Barça, de papo, eu tenho certeza. Eu já tive que sobreviver fazendo sorvete, fazendo milkshake, já era. Não, não morro de fome. Não morro de fome. Aí, Lorena, aí está o seu tão esperado, delicioso milkshake. Esse aqui é pra mim, porque eu não sou besta de ficar pra vocês passando a vontade. Não, isso tá muito melhor. Eu tô com um pouquinho de sorvete também, para comer junto com vocês. O meu ficou mais bonito delas tudo, no potinho. Então, gente, vocês gostaram do milkshake, preparado pelo vantiezinho, tetinha. Bota aí, qual milkshake ficou melhor, mais bonito. O meu vai ser o 1 e o... Não, deve ser o 1 que dá pra esse primeiro. Ficou o 1 e o meu vai ser o 2. Então, o meu ficou melhor, ficou mais bonito. Mas eu que fiz, então, o crédito do 1 e do 2, é pra mim, porque eu fiz os dois. Deixa eu te falar só uma coisa, então. Essa é a primeira coisa boa que você faz na vida. Vizinha, eu já sou a coisa boa da vida. Nossa, se esse milkshake foi a melhor coisa que o vantiezinho fez, a pior é de dar o meu peito. Nem quero saber. Então, mano, se você gostou, deixa o seu like, compartilha pra todo mundo. Segue a gente no Instagram, que tá aqui no link na descrição. Também segue elas, e também se inscreve no canal delas, que tá aí no link na descrição, mano. Saí os comandos aqui de casa, porque tem vários vídeos pra vocês, vantaninhas. Vocês querem uma dica? Que você come um sorvete feito de polva e depois engolha um isqueiro e explode. As imaginações desse canal aqui são, nem sei, só sei que sorvete é maravilhoso, tchau, tchau, maravilha!